Uma combinação de oportunidade e inclusão social. O nome é sugestivo, Cooperativa Sonho de Liberdade. Os trabalhadores que movimentam esse negócio são ex-detentos e moradores da própria comunidade. Quer saber se pode dar certo? Já deu. No ano passado, a cooperativa dividiu entre os cooperados mais de um milhão de reais. Madeira, a matéria-prima de um sonho em uma região carente de Brasília. Uma montanha todinha para sonhar, ainda mais, para realizar. A cooperativa Sonho de Liberdade foi idealizada quando o Fernando de Figueiredo estava preso no complexo da Papuda. Ele, prevendo as dificuldades que encontraria para se reinserir no mercado de trabalho, decidiu, então, criar uma empresa que pudesse proporcionar trabalho para ele e para outras pessoas na mesma condição. Aí está o homem que sonhava com a liberdade quando estava na cadeia por ter praticado assaltos a bancos. O desejo recorrente de Fernando de Figueiredo era mudar não só a própria história. Nós tínhamos que enfrentar a sociedade de novo. E aí o que aconteceu? Eu falei, gente, vamos mudar a nossa história, vamos procurar trabalhar, vamos fazer alguma coisa para que nós possamos ter um grupo que realmente não precise dessa sociedade. Eu escutei de pessoas que estavam dentro do sistema junto comigo falar assim, isso aí vai dar uma formação de quadrilha. Eu estou fora, porque isso aí não vai dar certo. Errou quem apostou nisso. O material, que é desprezado principalmente pela construção civil, chega aqui em caminhões, o que faz crescer a montanha de lucro dos cooperados. A cooperativa Sonho de Liberdade recicla por dia 100 toneladas de madeira. Esse trabalho é dividido em partes para maximizar o resultado. A gente tem... nem toda madeira serve para fazer móveis. Então tem uma parte da madeira que é utilizada para fazer estacas para marcação topográfica, estacas para condução de mudas. Tem outra parte da madeira que é destinada para a produção de energia térmica. Então o grupo seleciona essa madeira, divide esse trabalho, e assim a gente consegue, no final, um pouquinho para cada um. No ano passado, a cooperativa faturou pouco mais de um milhão de reais. A lógica de oportunidade de mercado está baseada na necessidade de empresas que precisam cumprir a lei em relação à destinação de material prevista na Política Nacional de Resíduos Sólidos. A lei é a 12.305 de 2010. As pessoas e empresas são responsáveis pelo descarte dos resíduos produzidos na atividade econômica e devem se preocupar em gerenciar esse descarte de material que não vão mais utilizar. A nossa intenção é desenvolver essa cultura junto com os nossos parceiros que geram os resíduos, introduzir isso nos editais das obras públicas, para que quando uma obra for planejada, a gestão do resíduo prevê, já tenha previsto na gestão do resíduo, a destinação correta dela. Tem sido assim na cooperativa desde 2007. Hoje, é uma oportunidade para quem precisa trabalhar e tirar o sustento dessa atividade. É o caso da ex-quebradeira de Coco Babassu, no Maranhão, mãe de quatro filhos que cria uma neta junto com o marido. O trabalho de Elisângela Costa, aos 35 anos, é serrar madeira na cooperativa. Há pouco mais de um ano, se tornou cooperada. Sou, graças a Deus. Daqui eu tiro o sustento dos meus filhos para me sobreviver. Alisson já foi armador de ferragens na construção civil, triturou madeira na cooperativa, mas uma hérnia o tirou do serviço. Não ficou sem trabalho. Aprendeu a usar a matéria-prima para fazer puffs e móveis infantis. Eu não sabia fazer nada. Eu fui aprendendo. Teve um time meu que sabia fazer sapateira, ele me ensinou. Aí, se só fazia aqui, foi outro cara que me ensinou a fazer uma vez. Eu fui aprender com ele. É uma profissão que a gente aprende, né? Que a gente não sabia, mas a gente vai aprendendo. E se continuar assim, vai mais tempo para frente. Tá bom. A cooperativa Sonho de Liberdade, ela tem um valor inestimável pela inclusão social e pela transformação de vidas que acontece aqui. Nisso, a cooperativa Sonho de Liberdade é, sim, uma empresa de sucesso. Mas, no âmbito financeiro, econômico, operacional, nós ainda temos muitas oportunidades de aperfeiçoamento e estamos nos esforçando para alcançar esse aperfeiçoamento. Para você entender como funciona a cooperativa, a madeira chega em caminhões das empresas parceiras que não têm mais o que fazer com ela. O material é descarregado e separado. O melhor vai para os containers, que são vendidos fechados para outras empresas. Os pedaços vão para a triagem. Os pregos são retirados. Compensados, madeirites, estacas, madeiras médias ficam no pátio para a revenda. Pedaços pequenos e muito danificados formam essa montanha do chamado cavaco. A madeira triturada nessa máquina, que no futuro vai ser usada em produtos industrializados. Uma outra parte da madeira melhor vai ser serrada. Móveis são produzidos na marcenaria, alguns de muito estilo. O trabalho do seu Chico, de 53 anos, é esse. Ele bateu um papo com a gente. Antes de chegar aqui, estava na cadeia e conheceu o fundador da cooperativa, o Fernando. Cumpre pena domiciliar. Cometeu o crime de... Seu Chico acha que a oportunidade que ex-detentos recebem na cooperativa é fundamental para uma vida nova. É, mas tem que ter uma união. A união. Esse negócio de um se escorar, olhar com o outro, ah, o outro está ganhando, está deixando de ganhar. Meu irmão, se você não for um elo da corrente, se você não for um elo da corrente, é uma turma para um lado, outra para o outro. E quando pergunto a esse marceneiro sobre a felicidade, dá para perceber o arrependimento de um homem que agora só quer mostrar o próprio valor e ter uma vida longe do crime. O senhor está feliz hoje, senhor Francisco? Ou está trabalhando para ficar? Eu pretendo. O que está faltando, senhor Francisco? Família? Me ver livre da justiça o mais depressa possível. Seu Chico se alegra. Ele quer mostrar um presente que está produzindo para entregar a nossa chefe de Estado. É uma bandeira isso aqui. Ela é usada nesse sistema aqui. Ela está em forma de acabamento ainda. Está vendo? Ela é presa aqui. É uma coisa de rei e de rainha. É, isso aqui é uma coisa. Vai para quem isso aí? Isso aqui, a pretensão é de ir para a mão da nossa ilustre Dilma. O repórter de justiça acabou. Mas a nossa equipe já prepara para a próxima semana um delicioso programa com chocolate por fora, recheado de informações sobre direito do consumidor e o que é legal ou não no trabalho temporário que ressurge com força antes da Páscoa. Se eu fosse você, não perderia, hein? Até lá. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto